E pra aula de hoje, vamos nos divertir com o patchwork. Vou fazer uma variação da trança francesa com o flygiz. É uma mistura de um e de outro que vai ficar muito legal. Dá pra fazer colcha, dá pra fazer um caminho de mesa, dá pra fazer lugares americanos. Fica lindo. Vamos ver o que precisa pra aula de hoje? Eu vou trabalhar basicamente com duas cores. Um neutro e um colorido, que é pra dar destaque aqui no nosso desenho. Aqui eu já tenho montado a formação, né? De como ele vai ser costurado. Então, eu vou te passar as medidas e a quantidade de tecido pra cada um. E te mostrar como é que eu faço pra chegar nesses triângulos na ponta, certo? Nós vamos precisar de 14 retângulos de 8 cm por 20, tá? 14 retângulos de 8 cm por 8 cm no colorido e um quadradinho de 8 cm por 8 cm no neutro também, tá? Nós vamos separar... Ó, já tenho aqui montado, tá? As duas. Nós vamos separar 7 cm pro lado da esquerda e 7 cm pro lado da direita. Os 14 quadradinhos coloridos, nós vamos pegar e vamos passar uma costura... Uma costura, não, perdão. Um risco na diagonal. Dá pra ver aqui que tem uma diagonal riscada. Nós vamos passar um risco na diagonal. 7 cm desse lado e 7 cm do lado de cá. A diagonal vai vir de dentro pra fora. Ou de fora pra dentro do lado esquerdo. E do lado direito, a posição vai ser de baixo pra cima. Aqui no caso é direita pra esquerda, esquerda pra direita. Deu pra entender que é assim a costura? Ó, nessa posição aqui. Ok? Então, eu vou costurar os dois que eu tenho prontinho aqui. Essa costura eu vou fazer no risco. Ela é bem no risco... Da diagonal. Pra quando eu abrir, eu vou cortar essa parte de fora. A parte de fora a gente despreza. Nós vamos usar essa que tá pra dentro aqui, ó. Que depois, quando a gente vira, ela vai ficar assim. Ok? Eu já corto. Deixa eu costurar a outra aqui. Então, eu costurei os quatorze. Sete pra um lado e sete pro outro. Certo? Aqui também eu vou cortar essa parte de fora que tá sobrando. Vou virar a costura pra cima e vou passar a ferro. Vai ficar assim. Um pra lá e o outro pra cá. Olha aqui, ó. Uma seta pra lá e a outra seta pra cá. Eu já tenho... Eles prontos aqui, ó. Passadinhos e tudo. Então, como é que eu vou fazer a montagem? Eu vou pegar esse quadradinho aqui, ok? Eu não vou colocar ele na posição reta. Eu vou colocar ele de biquinho pra cima, ok? Como se fosse um meio triângulo. Vou pegar o meu primeiro com a seta pra esquerda. E vou costurar aqui em cima. Borda com borda, bem acertadinho. Em pé de máquina. Ok. Enquanto a gente costura, você aproveita e curte a aula. Deixa o joinha, comenta e compartilha. Já tenho aqui, vou passar ferro, certo? Já tenho aqui a minha primeira costura. E aí, eu vou costurar a segunda barra aqui em cima. É igual a trança francesa, a sequência agora. Só que a minha seta vai pra direita, ok? A primeira pra esquerda, a segunda pra direita. Então, eu vou colocar borda com borda aqui. E vou passar uma costura aqui, ó. Alinhando bem as bordas. E isso vai se tornar uma sequência. Passa ferro, sempre seguindo, passando a ferro, né? Pra deixar organizadinho. E aí, vem a minha terceira sequência de novo. Ó, aqui em cima. E assim vai. Uma esquerda, uma direita. Uma esquerda, uma direita. Eu vou posicionar aqui, ó. Essa eu costuro aqui. Aí, posiciono outra costura aqui. Aí, eu venho mais uma. Sempre lá do começo, ó. Da ponta pra fora. Aqui sempre vai ficar faltando. Olha só. É igual a trança francesa. Só pôr aí com esse biquinho pra dar esse detalhe charmoso no trabalho. Então, eu vou costurar todos esses aqui e já volto pra te mostrar o resultado final. E aí, eu vou dar aqui? E aí, eu vou te mostrar o resultado final. E aí, eu vou te mostrar. E aí, eu vou te mostrar o resultado final. E aí, eu vou te mostrar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto